O Abenoir está recebendo por uma conversa, um bate-papo bem informal aqui, o presidente da Comissão de Direito de Trânsito. Ele tem muita novidade para contar para você, porque muita coisa mudou com o Código Brasileiro. Uma delas é que motorista não é mais motorista, Roberto de Faria, é condutor agora? Primeiro, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar falando com os telespectadores de Santa Cecília. Exatamente, hoje é tratado como condutor a duas categorias, proprietário e condutor. E o proprietário, às vezes, também é condutor, aí a penalização é dupla para ele? Exatamente, o proprietário é penalizado quando é multado pelo valor pecuniário e os pontos é para o condutor. Quando é a mesma pessoa, ele recebe os pontos e ainda tem que pagar a multa. Agora, muita gente coloca o veículo no nome da empresa e fica sem as multas, né? Pelo menos fica com as multas, mas sem os pontos. Na verdade, a pessoa jurídica, você pode indicar o motorista, o proprietário é a empresa jurídica, recebe a notificação e tem o prazo para indicar-se. Caso ele não indique, aí sim, ele recebe uma penalidade por não indicar. Então, é o valor da multa, primeiramente, depois ela pode dobrar, triplicar e assim por diante. Para quem vai os pontos? Para quem vão os pontos? Não, os pontos, aí é uma penalidade por não indicar, os pontos não vão para ninguém. Tem efeitos benéficos que a gente já pode avaliar, porque o código já tem mais de 20 anos, o novo Código Brasileiro de Trânsito. O que que melhorou? É, na verdade, ele regulamentou, né? Toda a legislação de trânsito, já tiveram 38 alterações do código original, mais de 778 resoluções. Então, ele vem se aperfeiçoando a cada ano. Agora, tem uma teoria da conspiração, né? Para você perguntar para qualquer motorista que levou uma multa, ele vai dizer assim, não adianta entrar com recurso na JARE, né? Na junta de análise, porque é indeferido. É verdade isso? Não, na verdade, o que acontece? Existe, tem uma porcentagem de recursos que, em média, aqui na Baixada Santista, gira em torno de 20% dos recursos que são interpostos, 20% são deferidos. Já teve maior, por causa das falhas do preenchimento do agente, do preparo do agente, e hoje está nessa porcentagem de recursos. 20% é um de cada cinco. É, mas o número de recursos ainda é muito baixo. Mas você conhece alguém que teve o recurso deferido? Meus clientes. E qual é a porcentagem de clientes que você consegue deferir o recurso? Não, o que que acontece, na verdade, falando agora especificamente no recurso da multa, tem a fase do recurso para o órgão, depois recurso para a JARE e ainda o recurso para o CETRAN. Então, normalmente, às vezes, o cidadão é leigo e acaba não sabendo o que alegar. Então, tem possibilidade de recurso, sim. Existem muitas falhas do próprio agente, preenchimento do auto de infração. Então, o ideal é sempre procurar um profissional da área para poder ser bem assistido. Agora, eu fui super injusto, porque eu mesmo já tive o recurso aprovado. Só que não foi pela JARE, foi pelo CIRETRAN. Mais alguma novidade que é importante contar para a telespectadora, para o telespectador daqui do OAB NOAR? As maiores reclamações são os processos de suspensão e de cassação do direito de dirigir. Porque não é só a multa, né? Então, quando o condutor atinge 20 pontos, ele é instaurado contra si um processo de suspensão do direito de dirigir. E agora tem essa novidade, que é um projeto de lei da União, de iniciativa do Presidente da República, que está querendo aumentar para 40 o limite. Então, quem estiver na situação de estar respondendo ou estar recorrendo no processo de suspensão, é importante esgotar todos os meios administrativos, porque se caso a lei alterar o limite, todos serão beneficiados, a lei nova retroagirá para beneficiar o infrator. Roberto de Faria, obrigado pela participação aqui na OAB NOAR. NoAB NOAR e boa sorte aí na continuidade dos trabalhos da comissão. É eu que agradeço e é sempre um prazer. Então, quando tiver outra oportunidade, também estarei à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.